A rejeição de Bolsonaro é a maior da história brasileira, segundo o levantamento do Datafolha. A análise das pesquisas de intenção de voto realizadas nas oito eleições presidenciais ocorridas desde a redemocratização mostra que Jair Bolsonaro entra na disputa de 2022 com a maior carga eleitoral negativa que um presidente já teve no Brasil, 59%. Nunca o presidente que foi eleito, de 1989 a 2014, teve mais do que cerca de um terço do eleitorado declarando não votar nele de jeito nenhum. Estatisticamente, as chances de virada de Bolsonaro também são quase nulas. Na história, só dois candidatos conseguiram reduzir de forma significativa numa eleição em torno de 10 pontos percentuais da rejeição alta que tinha no início. Ulisses Guimarães e Paulo Maluf, em 1989, mas isso de nada adiantou. Eles terminaram ainda em sétimo e quinto lugar, respectivamente. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! Bronto! Pronto! A CIDADE NO BRASIL